Bianca de Doni já está posicionada, né Bianca? Ainda bem que você está posicionada. Bianca de Doni, seja bem-vinda mais uma vez para falar a respeito dessa representatividade, Bianca, que é muito significativa. Afinal de contas, aqui em Bauru a gente teve, por exemplo, a Chiara deixou de... não foi eleita, foi candidata à prefeita, uma mulher a menos, porém a Estela Almagro foi a vereadora mais votada. Bauru meio que ficou devendo um pouco no que diz respeito à representatividade feminina. Ao contrário de Sorocaba, né Bianca? Tivemos, então, uma situação bastante expressiva e fique à vontade, comande a entrevista com o nosso convidado para falar a respeito do funcionamento do Legislativo 2025-2028. Pois não, Bianca? Boa tarde, Colinho, boa tarde a todos. Já puxando o gancho aí para as mulheres, foram quatro no total e a gente tem o nome delas. Duas releitas, que é a Fernanda Garcia do PSOL e a Yara Bernardi do PT. E as eleitas, a Tatiane Costa do PL e a Jussara Fernandes do Republicanos. E ao meu lado, o candidato mais votado, Caio Oliveira, com mais de 12 mil votos. Uma ótima tarde, parabéns. Bom, um ano e meio já estava aqui na Câmara Municipal, mas o trabalho deve continuar, vereador. Exatamente, Bianca. Obrigado pela oportunidade. Eu tive apenas um ano e meio de mandato, né? Eu era o primeiro suplente do Partido Republicanos, com 3.620 votos em 2020. Quando o Vitão do Cachorrão ganhou de deputado, nós assumimos a cadeira aqui, a vereador, em 2023, em março de 2023. Tivemos um ano e meio para mostrar nosso trabalho aqui na cidade e o povo foi com a gente nas urnas, votou. Foram 12 mil e 90 votos. É o recorde daqui da cidade, a vereador, a votação mais expressiva aqui da cidade foi um recorde. Então, fico muito feliz em poder ter sido eleito aí vereador e também com essa expressiva votação. Só para a gente contar um pouquinho da história aqui do vereador, você tem uma relação muito próxima com o Rodrigo Manga, que aprendeu muito a fazer política com ele. Exatamente. O que é engraçado é que o recorde era do Manga, com 11.471 votos. E nós fomos... Eu era assessor dele na época, em 2016, e aí ele me ensinou, devo muito a ele, todo aprendizado junto a ele. E agora, em 2024, nós fomos o vereador mais votado da história da cidade, com 12 mil e 90. Toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. Mas quero agradecer também toda a população que votou em nós e confiou. E vai ter muito trabalho nesses próximos quatro anos. Bom, uma expressividade grande. A gente está falando, possivelmente, para o próximo ano, há uma probabilidade, uma possibilidade de participar da mesa diretora, participar aí como um presidente da Câmara. Nós estamos ainda conversando, vamos conversar ainda com todos os vereadores aqui da casa. Temos o nosso partido, que foi o partido onde mais fez vereadores aqui. São sete vereadores. Vamos conversar também com toda a base, para que a gente possa escolher o próximo presidente no próximo mandato. Parabéns, vereador. Bom, falando de presidente da Câmara, a gente vai falar com o atual presidente, que é o Cláudio Sorocaba. Chega mais uma ótima tarde. Bem-vindo. Bom, vamos falar dessa expressividade também. Segue como presidente, foi candidato, também reeleito. Olha, eu quero agradecer o povo de Sorocaba, um povo ordeiro, um povo que trabalha muito. E eu quero agradecer mais de 4 mil votos que eu tive. Praticamente, eu dobrei a minha votação nesses últimos quatro anos. Eu estou entrando no meu quinto mandato, e já estou no meu sexto ano como presidente da Casa Legislativa. Então, a gente vai continuar trabalhando em prol dessa tão querida cidade que é a nossa querida Sorocaba. Ou seja, o trabalho, ele deve continuar, ele tem, ele precisa continuar. Olha, nós vamos continuar trabalhando. Essa legislatura, nós tivemos aí a oportunidade de, na minha gestão como presidente, economizamos mais de 75 milhões de reais que foi voltado para a saúde, esse dinheiro que nós economizamos da Câmara. Os vereadores, aí dos 20 vereadores, saiu 5, os que estavam eleitos, perdemos 5 vereadores. Mas, se você for pegar a votação desses vereadores nessa legislatura, todos os vereadores cresceram. Então, é sinal que a legislatura trabalhou muito para poder ajudar o prefeito, porque haja visto que a votação de todos cresceu. Muito obrigada pela sua participação. Está aí, então, Colim, essa representatividade, né, de 20 atuais, 15 se reelegeram, e 4 mulheres também representando a Câmara aqui de Sorocaba. Colim.